As garras do Wolverine são consideradas como uma das armas mais mortais e poderosas do universo da Marvel. Elas são revestidas daquele que é considerado um dos metais mais raros e resistentes do mundo, o tão famoso adamantium. Dessa forma, as garras do Wolverine são consideradas praticamente indestrutíveis, né? E impossíveis de serem destruídas. Bom, mas será mesmo, cara? Será que elas são tão indestrutíveis assim? Será que as garras do Wolverine podem ser quebradas de algumas formas? Fica comigo aqui nesse vídeo de hoje que eu vou explicar tudinho sobre essas garras pra vocês. Uma das coisas que torna o Wolverine um dos personagens mais roubados é justamente o seu fator de cura e o adamantium que está nos seus ossos. O esqueleto inteiro do Logan é revestido desse material, o que torna ele praticamente imortal. E fazendo parte do esqueleto também, né? As suas garras também são revestidas de adamantium. Só que durante muito tempo, os fãs nerds como eu e você aí se perguntaram se realmente era possível atravessar todo o adamantium ou arrancar essas garras pra fora. E pra responder de uma vez pra vocês, nerds, é sim e não. Pera aí, Caio. Como assim? Se liga só. Nos filmes, realmente as garras do Wolverine já foram quebradas, cortadas. Só que pra esse vídeo aqui eu vou usar como base os quadrinhos. Eu vou me basear exclusivamente nesses quadrinhos, nas HQs. Sendo mais específico ainda, eu vou usar a Terra 616 como exemplo, que é o universo principal dos quadrinhos da Marvel. Pra quem não sabe, o multiverso da Marvel, né? Ela possui várias terras diferentes, outras realidades, aonde passam outras histórias, tipo o universo de What If. Só que o universo principal da Marvel é onde tudo o que acontece é canônico. Ou seja, faz parte da história original e principal do universo da Marvel, que é o 616. Se baseando então nesse universo original, as garras do Wolverine nunca foram quebradas por nenhum personagem. Nunca, cara. Ninguém nunca conseguiu estracelhar, esmigalhar as garras de adamantium do Logan. Nem mesmo a super força do Hulk. Então a gente pode concluir que de fato elas são indestrutíveis para personagens com poderes comuns e ponto final. Porém, essa lógica não funciona para alguns personagens com alguns poderes específicos ou tão poderosos que chegam até a nível de deuses e entidades cósmicas. Nos anos 90, a tão famosa saga da Manopla do Infinito, que mostrou a jornada do Thanos, o Titã Louco, em busca das joias, foi lançado. E essa história dessa saga foi justamente a história que inspirou o filme Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. E aí nessa história, o Wolverine faz o que ele faz de melhor. Ele pula para cima do Thanos, crava suas garras no peito do Titã. Só que isso não dá muito certo. Afinal, o Thanos já era o portador da Manopla, que estava com a joia da realidade. Dessa forma, ele muda as propriedades do adamantium e transforma o Wolverine em borracha, deixando o adamantium completamente inútil. Aí é fácil, né? Outra da realidade. Algo bem similar com o que ele fez com Drax e Amantes, né? Lá no início de Guerra Infinita. Uma outra vez, algo parecido também aconteceu. Foi quando o Thor, com os poderes da Força Odin, estava tão poderoso que ele conseguiu derreter o adamantium como se o adamantium fosse nada. Ele simplesmente usou um raio pelos seus olhos e derrotou o Wolverine também. Como se não bastasse, depois o Wolverine em outra história teve o adamantium do seu corpo transformado em líquido pelo vilão, né? O grande vilão dos X-Men, o Magneto. Ele transformou o metal sólido em um composto líquido e tirou do corpo do Wolverine, deixando o Logan sem nenhum vestígio de adamantium no seu corpo. Então depois de tudo isso, a gente chega na seguinte conclusão. O adamantium continua, ainda assim, sendo o material mais resistente e praticamente indestrutível do universo da Marvel. Só que quando falamos de poderes e habilidades que mudam a composição do metal em questão, né? Ou que são poderosos o suficiente em nível cósmicos, aí a lógica estabelecida naquele universo não pode ser aplicada para esses personagens. E outro universo alternativo também teve uma vez em que o Ciclope da era do Apocalipse, né? Aquele Ciclope que acaba brigando com o Wolverine e nessa briga o Wolverine com as suas garras arranca um dos olhos do Ciclope, o líder dos X-Men. Nesse momento dessa briga do Wolverine e do Ciclope, o Ciclope utiliza dos seus raios ali, das suas rajadas ópticas e lança ela no braço do Wolverine. E com isso ele acaba arrancando um dos braços do Logan, cara. Olha que bizarro, era um nível muito potente dessas rajadas para conseguir quebrar, partir, arrancar o adamantium do braço do Wolverine, né? E assim o braço caiu lá no chão. Tanto que o Wolverine nessa realidade utiliza um gancho. Então foi mais uma situação em que conseguiram quebrar o adamantium, mas foi um universo alternativo. Então eu acho que a gente conseguiu deixar claro e bem explicativo sobre essa dúvida. Mas lembrando o que a gente está falando dos quadrinhos, então uma hora isso vai ser alterado com certeza, né? No futuro talvez vão dar um jeito de quebrar as garras do Wolverine. Lá naquele filme Wolverine Imortal tem uma cena no final que o cara consegue pegar uma espada também feita de adamantium, né? Como eu estava mencionando, e consegue aquecer ela e aí parte. O adamantium quebra, né? Corta o adamantium das garras do Wolverine, que posteriormente depois crescem novamente. Mas como eu falei, são tudo universos alternativos. No universo realmente real dos quadrinhos, no universo principal, ninguém nunca foi capaz de conseguir realmente quebrar essas garras. Que tipo de monstro é você, o Wolverine? Mas aí, gostou de ter essa dúvida respondida, cara? Deixa o like aqui no canal e se inscreve também pra assim eu responder mais dúvidas de vocês. Se tiver outras dúvidas, comenta aqui que eu trago o vídeo respondendo. Valeu!